Galera, aqui na Central a gente sempre traz pra vocês vídeos relacionados ao YouTube. Sempre quando rola algum problema na plataforma, ou quando algum criador de conteúdo tá tendo algum problema, a gente mostra pra vocês, e muitos desses casos são revoltantes, são absurdos, dão raiva de ver. E no vídeo de hoje é exatamente um desses casos. A gente tem alguns youtubers que estão sendo chantageados por empresas por usar memes. É isso mesmo que você ouviu. Os caras estão colocando memes, vídeos virais nas suas edições de vídeo, estão postando no YouTube e depois a empresa está chantageando e extorquindo o dinheiro dessas pessoas. E é sobre isso que eu vou contar pra vocês e explicar, e lógico, da minha opinião. Beleza? Então aqui quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje vamos falar desse absurdo que tá acontecendo na plataforma do YouTube. E isso tem que parar, mano. Tem que parar, porque senão é o fim dos criadores, velho. A gente não vai poder usar nenhum meme mais no vídeo, senão a gente tem a chance aí de perder o canal. Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central se você for novo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games, que o canal é focado em games, mas também da internet em geral. Beleza? Esse vídeo aqui, ele é revoltante e também é muito importante pra você que é criador de conteúdo. Então quanto mais esse vídeo for compartilhado, melhor, mais pessoas vão saber sobre o que tá acontecendo na plataforma do YouTube. Beleza? Então vamos lá, galera. Tem um canal gringo chamado MR Plays. Eles não têm apenas um canal, eles têm dois canais, o MR Plays e o MR Mods. Um deles é focado apenas, lógico, em mods de videogame. Tem aqui vários vídeos de mods de Skyrim, de Fallout 4. E também tem o MR Plays, onde eles fazem vídeos um pouco mais aleatórios, vendo memes, vendo vídeos virais, dando risada, né? Então é basicamente isso o conteúdo deles. E aí, quatro dias atrás, eles fizeram um vídeo com o título Estão extorquindo o nosso dinheiro e não sabemos mais o que fazer. E nesse vídeo eles explicam um problema gigantesco que eles estão passando Com uma empresa chamada Junkin Media Pela descrição deles, eles dizem o seguinte A Junkin Media é uma empresa que opera identificando vídeos, né? E negociando com os proprietários dos vídeos e licenciando os vídeos para uso de terceiros E apresentando vídeos em suas próprias produções Então basicamente o que eles fazem? Eles chegam numa pessoa que fez um vídeo viral Tipo, um cara fez um vídeo de um gatinho Brincando com o gato Esse vídeo por algum motivo viralizou na plataforma Viralizou na internet Eles vão atrás desse cara Não me pergunte como Eles conseguem o contato dessa pessoa Eles oferecem dinheiro Para comprar a licença desse vídeo Ou seja, eles são proprietários agora desse vídeo viral Desse meme, desse vídeo de gatinho, por exemplo E eles simplesmente tem direito de fazer o que quiser com esse vídeo Então por exemplo, se um meme está muito em alta Eles podem procurar o criador do meme E ir lá e comprar o direito desse meme, certo? Então guardem essa informação E aí basicamente, nesse vídeo Os dois estão explicando o que está acontecendo com eles E com a Junkin Media, né? E eles explicam que a Junkin Media está, tipo, chantageando eles A pagar dinheiro por causa das produções dela Que estão inseridas nos seus vídeos Como eles fazem react de um monte de coisa De um monte de vídeo viral Acaba que em algum momento Algum vídeo que eles usam no vídeo deles Acaba sendo da Junkin Media Porque a Junkin Media comprou os direitos desse vídeo E aí o que ela faz? Ela vai e dá claim Tem algumas diferenças no YouTube, né? Como por exemplo, o claim e o strike O claim é basicamente a empresa que é dona Ou a pessoa que é dona daquele conteúdo Pedir a monetização do vídeo Então eles dão claim no vídeo E ficam com toda a monetização daquele vídeo Só que no caso aqui do MR Plays Eles estão tendo um problema ainda maior Porque ao invés da Junkin Media chegar E pegar a monetização do vídeo E simplesmente deixar quieto Porque eles utilizaram o conteúdo deles Não Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão chantageando os youtubers E aí eles mostram nesse vídeo Como eles estão fazendo isso Como a Junkin Media está fazendo isso E eles mostram alguns prints de pagamentos De ordens de pagamento Pedindo 1.500 dólares 1.500 dólares 2.000 dólares, sabe? Então, tipo, basicamente a empresa está falando Ou você me paga isso aqui Ou eu vou dar strike no seu canal E o grande erro que eles falam no vídeo É que isso já acontece há algum tempo E eles pagaram a primeira vez Então, tipo, a primeira vez que aconteceu isso Eles cobraram 2.000 dólares deles Se eu não me engano foi esse valor E eles pagaram pra não acontecer nada com o canal deles Porque é o trabalho deles É o ganha-pão deles Então eles ficaram preocupados, né? E aí, como eles pagaram A empresa deve ter percebido Que eles eram alvo fácil De chantagear E agora Todo vídeo que eles encontram Eles até comentam no vídeo Que eles têm uma equipe gigantesca Que fica vendo O seu vídeo por completo Cada frame Pra ver se não acha Pelo menos um segundo De algum vídeo deles aqui no meio E aí, se eles encontram Eles estão mandando agora Ordens de pagamento Pedindo 1.500 2.000 dólares E aí, o que acontece com o criador? O criador não pode mais usar meme Não pode mais usar nada Fica preocupado E a menina no vídeo Dá pra ver que ela tá até chorando, velho Porque ela disse que Fica horas e horas e horas Procurando por tags dos vídeos Eu dei o exemplo do gato, né? Se eles pegam um vídeo de gato pra ver Eles ficam horas e horas Procurando no banco de dados Da Junkie Media, pelo que parece Pra ver se encontra Alguma coisa relacionada com esse vídeo Pra eles não poderem usar Ela já tentou Ser legal com os caras E falar o seguinte Pô, se vocês não querem Que a gente use Pelo menos avisa a gente Que esse conteúdo é seu Que a gente retira Né? Pra eles não se ferrarem E eles falaram Não, a gente não vai avisar Então, tipo Mano, tá vendo que absurdo isso, velho? Tá vendo que absurdo? Isso aqui é ridículo, tá ligado? Então, quer dizer que agora Todo criador de conteúdo Que quiser usar um meme Quiser usar um vídeo viral Se for da Junkie Media Eles podem vir E te chantagear E pedir dinheiro Senão eles vão dar strike No seu canal É muito complicado isso aqui, velho E às vezes são vídeos De um, dois segundos Que os caras ficam Com a humanização inteira Do seu vídeo, né? Teve até alguns casos Aqui no YouTube brasileiro Como, por exemplo Do Ignorante Ele acabou perdendo o canal Também por causa Da Junkie Media E até ouviu algumas prints Relacionadas ao Felipe Neto Tretando com a Junkie Media Ano passado, velho Olha só o que ele fala Da Junkie Media Por anos, essa empresa podre Chamada Junkie Media Se aproveitou de uma brecha Do YouTube Para faturar milhões de dólares Roubando dinheiro de criadores Eles usavam a técnica Mais suja do mundo Basicamente funcionava assim Muitos YouTubers Para deixarem seus vídeos Bem mais editados Utilizam pequenos trechinhos Virais da web Que não são determinantes Para o vídeo Que são só para compor E melhorar o vídeo em si Então a nojenta Junkie Media Viu uma oportunidade A Junkie Media literalmente Ia atrás dos criadores Desses pequenos virais Oferecia qualquer 10 dólares Para os caras E comprava os direitos Autorais desse vídeo Então iam em todos os vídeos De criadores E roubavam a monetização Inteira do vídeo Para eles Por anos eles fizeram isso Só do meu canal Eles roubaram mais de 250 mil dólares Um vídeo meu de 15 minutos Rendia 100% Da monetização Para eles Só por eu ter usado 3 segundos de um vídeo Que eles compraram Por 10 dólares Mas agora A mamata acabou Me liberou uma nova função Agora que toda vez Que alguém dá claim Na monetização do meu vídeo Eu posso remover O pedaço do vídeo Pelo editor do próprio YouTube Com isso a Junkie Media Perde o claim Na hora E a monetização Volta para mim E aí ele xinga a Junkie Media Vocês não tem ideia De quantos milhões de dólares Essa empresa nojenta Roubou de criadores De conteúdo no mundo inteiro Nos últimos anos Utilizando essa técnica podre Hoje meu vídeo Tomou o claim deles E em apenas 2 horas Eu peguei de volta É uma fase nova do YouTube Eu estou muito feliz Acabei de mandar um e-mail Para o funcionário Da Junkie Media Que ano passado Me ameaçou Falando que se eu não Deixasse a monetização No meu vídeo Para eles A Junkie Media Ia dar strike No meu canal Acabei de mandar Uma gargalhada gigante Para o cara E xingamentos em 18 línguas Então dá para ver Que eles ameaçam De strike Eles ameaçam Os criadores Recentemente Também o Luba Junkie Media É uma empresa Que abusa do sistema De direitos autorais Do YouTube Chantageando e extorquindo Criadores de conteúdo Dando strike E pedindo entre 1.500 e 3.000 dólares Para remover O pior O YouTube permite Um ganha dinheiro Estorquindo E o outro Lava as mãos Parabéns Embaixo também tem O Felipe Castanhari Falando Já fui ameaçado De processo por eles Quando postei Uma versão BR Do Honest Trailers Detalhe que eu não traduzi Eu fiz do zero Um trailer Honesto do Aladdin E eles vieram com essa De que o formato Era deles E que se eu não retirasse Eles iam me processar Essa eu perdi Ele acabou sendo processado E perdeu Ele acabou tendo Que deletar o vídeo Inclusive Algumas horas atrás O Luba Postou uma mensagem Rindo no Twitter E disse assim Isso aqui foi porque Eu contestei a reivindicação Da Junkie Media A empresa que Ilegalmente Deu strike No meu vídeo E eles foram Obrigados a retirar O strike Já que não tinham Base legal E só estavam Abusando do sistema O vídeo está de volta Então algumas horas Então algumas horas atrás A Junkie Media Deu strike No canal do Luba E ele conseguiu Remover o strike E o vídeo Voltou Então cara Só fiquem ligados Com o que vocês postam Os caras abusam Da plataforma O Youtube Não está fazendo Uma coisa para ajudar Simplesmente lava a mão E deixa fazer Aqui na central A gente raramente Utiliza um meme Mas eu vou começar A ficar mais preocupado Caso eu use Certo Então é isso galera Fiquem ligados Esse vídeo foi para informar E para mostrar Como é revoltante Isso aqui E eu quero saber A sua opinião Sobre tudo isso Comenta aí E vamos debater Junto nos comentários Beleza Se você for novo Aqui e curtiu Esse vídeo Não esqueça De se inscrever Na central A gente posta Dois vídeos por dia Um ao meio dia E um às sete da noite Então se inscreva Ative o sininho Para ficar por dentro De tudo que acontece No mundo dos games E da internet Em geral Beleza Galera aqui Quem falou com vocês Foi o Ait E eu vejo vocês No próximo vídeo Até mais Fui